Uma honra para nós participarmos aqui do 7º Congresso Pacto pelo Brasil. Quero parabenizar o Observatório Social do Brasil, um evento que inclusive traz assuntos tão relevantes para todos os públicos do ambiente corporativo, formadores de políticas públicas até o Cidadão Comum, um evento gratuito e que coloca como pano de fundo as ODS 2030 e, consequentemente, as pautas mais estratégicas e importantes para a nossa sociedade ao longo das próximas décadas. Ficamos muito felizes e honrados de termos a fala no painel de hoje de educação, letramento digital e tudo isso conectado com cidadania e nós pudemos discutir ali um pouquinho como o social, a tecnologia, o lado cidadão, a formação integral de indivíduos em todas as suas dimensões podem operar para que nós trabalhemos pela qualidade de vida, pelo bem-estar dos brasileiros. Olha, o evento foi de reflexões muito ricas, ao menos durante a nossa participação. Eu quero parabenizar e que ele tenha uma intensa sequência. Contem conosco para a parceria nesse sentido. A FEI está de portas abertas com toda a sua comunidade para que a gente impacte melhor a nossa nação. A missão da FEI é formar pessoas e gerar conhecimento para uma sociedade mais desenvolvida, humana, sustentável e justa. Tudo isso coube no painel que foi discutido hoje, porque nós discutimos o uso da tecnologia para o bem, o letramento digital para que as pessoas consigam sobreviver nesse novo mundo digital e conectado com qualidade de vida, se desenvolvendo tanto no lado profissional como no lado pessoal, discutimos o amparo aos menos favorecidos, selo social, discutimos depois iniciativas no que diz respeito à integridade e outras ações tão importantes desde a primeira infância. Então, nesse sentido, foi extremamente rico e nós tivemos as pessoas ao centro, que é o mais importante. Isso faz todo sentido para a FEI e nós agradecemos novamente pela nossa participação aqui hoje. Contem conosco.